O Partido Renovação Democrática, a PRD, realizou na Câmara de Vereadoras em Porto Velho a convenção partidária e definiu 27 nomes para concorrer às eleições de 2024. O presidente do partido falou sobre a importância do evento. Convocando seus corregionários que desejam se apresentar como pré-candidatos a vereadores. A partir de hoje é feita a apresentação desses 27 pré-candidatos, o partido evidentemente vai encaminhar apenas 24 nomes e aí o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, vai buscar a verificação desses nomes do PRD para homologar e assim ter o seu registro de candidatura a cada um desses pré-candidatos. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado com apoiadores, amigos e familiares. Na ocasião, o partido ainda decidiu não lançar candidato próprio para prefeito de Porto Velho. O PRD não terá candidato na majoritária para a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Ele caminha ao lado da pré-candidata, a prefeita de Porto Velho, a Mariana Carvalho. Então hoje é o momento de selar essa relação política de cunho democrático com a sociedade, apresentando nomes para concorrer ao cargo de vereador e apoiar a nossa pré-candidata, a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho. Partidos e federações poderão realizar as convenções até o dia 5 de agosto. Depois de definidas as candidaturas, as legendas têm até o dia 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral o registro dos nomes escolhidos. Acredito que está muito bem balizado a nossa relação com o grupo que formou um grande enfrentão ao lado da Mariana Carvalho. Não teremos surpresa no caso do PRD. Agora, claro, no ambiente da majoritária, são vários pré-candidatos a prefeitos e a gente sabe que nos bastidores há muitas conversas no âmbito democrático em busca de alianças em prol, acredito eu, do benefício da cidade de Porto Velho.